2015 foi o teu irmão mais velho que me pôs a ver os vídeos do One Tens jogado Gmod, pois é mano, tenho que pegar no Gmod Eia mods à sexta, Randall, mods à sexta, bro Eu chegava à casa da escola para gravar esses vídeos, mano De Minecraft, e eu ia assim, eia mano, à procura de mods do Minecraft E o pessoal curtia também, vocês curtiam, é mano, era muito fixe, mano Era muito fixe, o desafio do preservativo, deixa-me ver Com o caso, eia, um c*** Pronto, claro que, claro que tinha que ser, mano Tinha que ser Não usa isso assim, pa, usa para o Condem Challenge Condem Challenge Boa ideia, bora, bora, bora Não sei se é que estava aqui também, bora, bora Tá estourado, calma Por que eu estou molhado, por que eu estou molhado Ah, porque nós tivemos bué da tempo Para fazer esta c***, mano Tinha-nos bué da tempo para fazer esta m***, bro Eu cheguei aqui assim, está a chuva lá fora Ah, pronto, está a chover Ah, para cá se está a chover Está a chover, eia Mas ele não chegou assim Eu não esquivo assim Olha o meu cabelo, estava grande Mas, oh, já estava com umas entradas do c*** Olha aí, estou a ver Caso, não estava nada Ou estava, se calhar estava, bro Deixa-me arranjar minhas culpinhas Estava tímido, eia, eia Não funcionou Isto não deu, mano Já estava Tens água, amigo Mas eu acho que fiz, bro Está aqui, ah, está aqui Eu fiz Olha o meu botão do milhão Isto é o meu O cara é que me roubou Ela ia dizer, one Sir one Ai, ai, no one Sir one Não, não, não Sir one Sir one Tens uma donation, amigo? Jesus Estive pesado para cá Meu Deus, meu Um dia, meu Um dia, um dia Eia, mano Um ano que vem, um ano que vem Deixa-me só Estava só Iago, caralho Mano, estamos no céu aqui, bro E o caso, vamos para o céu, mano Olha tudo fodido A câmera toda fodida, mano Até dói nos olhos, mano Mano, esse pompom não vai deixar entrar Pompom É, mas que não, mano Um pompom É lá Ia Foda-se, mano Eu tenho o cabelo gigante Um caralho Quase que foi Cabelo Pantene 3, 2, 1 E vai O que é que o caralho Mano, que memórias do caralho Só te foda-se, mano Eia Estados Unidos Deixa eu ver Acho que é aqui Ai, o Nuno O Nuno dormia muito, mano Olha ai Aí, o Nuno passou o tempo inteiro nos Estados Unidos a dormir, bro É muito alto Caralho Está muito alto, mano Está dormindo Já dormisseu Não consegue dormir Ele está dormindo, mano Ela está dormindo, mano Ela está dormindo, meu povo Cabral, mano Agora estou só E o Antuno ficou a dormir Vocês viram O 2 também ficou a dormir Chato, nós tínhamos 23 aqui, acho eu Nós vamos a um sítio que é Best Buy Que é um sítio que tem tudo Tem todos os eletrónicos Tem tipo, sei lá, meu PC É tipo uma vorta no Média Marte, sei lá É, é tipo Amanhã Portanto, já Em Portugal Vocês estão todos a acordar neste momento Que eu sei que hoje tem aulas Mas bem, são 3 da manhã agora Não sei de que é que estás a rir O pessoal tem aulas Coisa que tu não tens há muito tempo Não sei, não estás a rir Desafio do Hambúrguer Qual o desafio do Hambúrguer, mano? Desafio do Hambúrguer Desafio Ah, isto era do batido nojento Não me tens tanto Ai, qual caralho Ou seja, eu vou me carregar todo, meu Ai, qual caralho Vais comer isto à colher Não, é para beber Porra Para beber é uma... Que dá para... Foi isso aí, pronto Não dá Caga, rapaz Isto vai dar a mulher a casa, e a Dos pais Ai, qual caralho E azeitonas Como é que tens o molho da azeitona? Esta fita, né? Olha a merch Ai, não é a merch Ai, qual caralho Não metas muito Por favor, não metas muito Uma Ia, não é para todas, mano Lá, não tem o molho Tomate É o Dark É o Dark Mel tá bom É, é É, é Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ai, é bravo Pokémon GO Mano, que lebra, estávamos à espera de quê? Ai, que caralho É Atoca, mano Eu acho que sim Acho que já pedi demais, mano Oh 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 Oh, vai, vais ter de beber isto de minha mãe, né? Um galassi Um galassi Vamos, man Agora a preparação Aquilo é, 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 é 40, acho eu Se eu revolu o play Se ele revolu o play Graças Man, isto tem um grão aqui Tens que mexer mais, mano Não, não, não É um batido É suposto ser um batido Bora Prova Tens que dar um gol grande Tipo, não probes Não, não probes Não, não probes Três Dois Um Eu fui, mano, eu fui à confiança, bro, foda-se Sabe a quê? Para o riso do riso, estás com muita petada, mano Olha, boa, obrigado Bebias mais? Debia Então bebe Não Bebe tu Ai, caralho Eia, bro Isto foi quando a minha cozinha pegou fogo, mano Vocês não estão a ver, mano A minha cozinha pegou fogo E nós ficámos chavizados por aqui Prova-te aí, a sério Prova-te E aqui, olha aqui, mano Esta é a merda toda fodida, bro E não Prova Isto está bem tão mal Anda, prova Não é assim tão mal como parece Realmente? Anda Olha o cabelo do Dark, mano Isto é bem podre Isto é bem podre Eu estou a sentir tipo é grão Ya, sentes muito grão, vel Isto é muito mau Ganda coquetá Estou a sentir isto Deu-me agora aquele repilo Agora é hora da chafada Com Fucking Farinha de milho, hein Esta é lei Farinha de milho Aia com caralho Man Aia com caralho Man Aia com caralho Parecia um pau Ele não ganhou Olha, olha, veja Aia com caralho O chão todo Mãe, se tu tiveres a ver isto Desculpa Então é isso pessoal, espero que tenham gostado deste desafio O André acabou a enfrenhar Eu, para enquanto, também Passem pelo canal dele, vejam também os desafios Estão no canal dele Que altura de caralho Minha mãe adorou este vídeo, é, adorou, foda-se Adorou tanto Tempos bem mais simples, não é? Mesmo Era tudo muito mais inocente Desafio tentando enriquecer o Dark, deixa-me ver Este aqui é um clássico Este aqui acho que é o mostreplayed Minha carinha, mano We're out of lotion, yo Olha que caralho As calças As calças O riso é muito bom Muita refúgio Como é que é o caralho? Como é que é o lado? Wiggle, wiggle, wiggle Amarelos? Verdes? Minecraft Ative! Soc mic Olha só Olha só Não, não! Eu vou, vampire! Vi Que caralho Você precisa de acesso agora, mano O que é isso? Que caralho Eu estou preparando Ai, mano O ris do Dark O ris do Dark Tem muita piada, mano Ah, que nojo Vai lá, The Real Dark Dawn Beijinho, vai lá Hum, hum 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 Eu não sei qual é a cara a piada, mano Pefa Coins, ó Que lego E os óculos e o caralho Vai lá, Bruna Beijinho Eu também devo acabar agora, machado Depois deste vídeo, também estou a ficar consumindo Eu estava aqui com o couro a fazer um brinde Ai, que caralho Filha da puta Eu prefiro ter água na boca Vai lá, Trezinha Exenda, meu glória, já venho Toda vez, velho A dedicatória é ao Brasil Bora lá Bora Minecraft Estou com vontade de mijar, mano Para a tua boca Estás tipo com uma decena de baba, tipo, na barba Bora Vai, vai, manhã, né? Yeah Boa noite, meu parceiro Ai, cada vez que passa Cada um que passa aumenta mais Cada temperatura aumenta mais Então, a expectativa de mais Comprado é vender mais Viva, amor Quero dizer o seguinte Eu estou nessa campanha Levorou até boa Ai, que caralho Obrigado, meu sai, mano Não te preocupe, vai correr tudo bem, meu sai, mano Confia, mano Não se transe Ai, obrigado, chato Muito obrigado, mano Ganda cena, mano Ganda momento, hein? Tenho quatro horinhas aqui de Ai De boa vibe, mano De boa vibe Olha só